A campanha Novembro Azul é um alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. No quadro Alô Doutor de hoje, você vai ver por que é indispensável que o homem vá ao médico de forma periódica. O aposentado Fernando, que é de São Francisco do Conde, veio a Salvador para a retirada da próstata. A cirurgia foi recomendada pelo médico que descobriu um tumor ainda em estágio inicial. Ele garante que sempre fez os exames de acompanhamento com o urologista. Estava feliz de ter se livrado do problema e aproveitou para alertar os amigos. Procure um médico para que venha fazer a situação, para que ele não venha se agravar e depois ele tenha um problema muito desesperador. O Novembro Azul é uma campanha que alerta sobre diversas doenças e também chama atenção sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens. A chance de um homem ter um câncer de próstata ao longo da vida é em torno de 15%. Isso aumenta de acordo com o envelhecimento. Então, quando o homem atinge 80 anos, por exemplo, se a gente for buscar ativamente câncer de próstata nessa população, 80% deles vai ter algum foco de câncer de próstata. E isso é um câncer que hoje em dia a gente sabe que provavelmente muitas das vezes está relacionado com o envelhecimento. E alguns fatores afastam os homens dos exames periódicos e dos médicos. Muitas vezes a falta de informação sobre a doença, medo do exame de toque e receio dos resultados. De acordo com o urologista Frederico, se descoberto em fase inicial, a probabilidade de cura do câncer de próstata é alta. Os tratamentos são por radioterapia ou cirurgia, que pode ser pelo método convencional, laparoscópica por instrumentos e câmeras e até mesmo as mais modernas, que tem auxílio de robôs. O médico aproveitou o novembro azul e mandou uma mensagem aos homens. Os homens devem aproveitar o ano inteiro para procurar se informar e procurar obter saúde e procurando o urologista de maneira regular. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o homem deve procurar o urologista a partir dos 50 anos, se ele não tiver nenhum histórico na família de câncer de próstata. E aos 45 anos, se ele tiver histórico familiar.